Bom, é uma decisão que eu venho amadurecendo há muito tempo já. Eu estou na magistratura há 38 anos, já há um tempo atrás eu já vinha pensando em me retirar da magistratura. Por quê? Porque é uma atividade bastante, vamos dizer, árdua. O juiz é meio cidadão, ele não pode se candidatar a nada, ele não pode se expressar muitas vezes como deveria, como qualquer cidadão pode fazê-lo. Tem que ter uma conduta que, muito cidadão, que você não seja irrepreensível a conduta e não tem... Às vezes você não pode sair um pouco daquilo que realmente o cidadão normal faz, poder fazer aquilo que o cidadão normal faz. E eu achei que eu quero ter uma vida um pouco mais, vamos dizer assim, flexível, mais relaxada, que eu tenha mais... seja mais dono de mim, porque o juiz não é dono de si. Essa é a grande verdade, é um sacerdócio. Eu acho que o cidadão tem o direito de participar dos destinos do seu país. Eu dei minha opinião, meu pensamento naquele momento, no meu Facebook, e sofri aí uma represália, um processo por conta de uma manifestação de pensamento. Isso me desagradou bastante, com certeza. Lógico que foi arquivado, evidentemente, não teve nenhuma consequência, mas a minha consciência me determinou que realmente não pode, não posso continuar dessa forma. Eu acho que o juiz tem que ter, lógico, nós temos que ter uma certa descrição, etc. Mas eu não era juiz eleitoral, não tinha nenhuma jurisdição a respeito da eleição, então eu acho que aí não tem porquê não se manifestar a respeito dos destinos do país. Então, eu acho que o juiz tem que ter, lógico, não tem porquê não se manifestar a respeito dos destinos do país. Eu acho que o juiz tem que ter, lógico, não tem porquê não se manifestar a respeito dos destinos do país.